Fortaleza pode fechar com craque do Sassuolo. Trata-se do brasileiro Matheus Henrique, do Sassuolo da Itália. O atleta é bem avaliado pela comissão técnico e está bem próximo de concretizar sua volta ao Brasil. Em suma, o jogador se destacou no Grêmio em 2021, sendo vendido para a equipe italiana. Entretanto, Matheus não vem tendo muitos minutos em campo, atuando em apenas 37 jogos desde que chegou. Além disso, o camisa 7 já se declarou torcedor do Fortaleza desde que era criança. Desse modo, a diretoria trabalha com cautela e pode comprar o brasileiro definitivamente. Segundo o empresário de Matheus, as coisas podem evoluir. A condução do assunto Matheus Henrique, Fortaleza e Sassuolo está sendo feita por pessoas sérias, que se respeitam e que têm relações muito sólidas. O staff ainda revelou alguns moldes da negociação. O Fortaleza tem um processo interno minucioso e isso é admirável, temos que valorizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, temos que adequar o timing da operação, pois se o Sassuolo negociar o Matheus, precisará ter tempo hábil para repor a saída de um jogador importante do elenco. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Matheus Henrique?